Como as lavouras de milho são grandes áreas e áreas muito intensas, a cigarrinha ela tem a capacidade de completar um ciclo de geração num período que vai variar aí de 60 a 80 dias. Então, por exemplo, numa safra de milho de aproximadamente aí 140, 120 a 140 dias, nós podemos ter vários ciclos de cigarrinha. Então assim, dependendo da temperatura e dependendo das condições, nós podemos ter assim de três a seis gerações de cigarrinha. Então isso faz com que tenha um aumento exponencial.